Música Inveja Acontece, né? Fazer o que? Quem manda sair durante a semana, né? Desemprego Desemprego E pior é a gente que tá pagando pra trabalhar A gente paga pra trabalhar Não sei o que porra Bom dia, bom dia, bom dia Eu e Guta, né? Naquela beleza, pós-vesta Indo pro ambulatório Nosso ambulatório começa às sete horas Então estamos indo Guta tá de motorista hoje Tô Ai, só fomos, né Guta? Vamos lá Com a força de Deus Com a nossa força E nós duas acordamos com o olho Tipo, esse o olho Esquerdo, a gente não conseguiu nem saber Direita e esquerda O olho esquerdo Lá ardendo, lacrimejando A gente tá tipo Hum, será que tinha uma conjuntivite naquela festa? Claro que não Pois é, agora estamos esperando para Esperando o desfecho dessa situação Bom dia, estou em casa Resolvi não dormir agora A gente tem uma aula às 11 horas No hospital regional Que o professor do ambulatório de gastro Que é o ambulatório que a gente teve hoje Já vou falar um pouquinho sobre o ambulatório Pediu pra gente ir Aí a gente vai E de lá a gente tem Ambulatório a uma hora na maternidade E às 5 da tarde Lá no ambulatório universitário Aí a professora do Último ambulatório do dia Pediu pra estudar alguns temas Que eu ainda não terminei de estudar Então eu vou terminar agora E aí depois eu vou lá pro Pro regional Meu, eu cheguei em casa Primeiro a gente chegou lá A gente se atrasou um pouquinho Tipo, eu e a Guta A gente chegou exatamente na hora que começava Mas as meninas se atrasaram um pouco E a gente sempre espera umas outras Pra tipo, entrar todo mundo junto Sabe? Que daí se levar bronca Leva bronca todo mundo junto E aí A gente esperou elas Tá, oi beleza A gente atendeu Tipo, primeira consulta O que muda bastante Assim, quando um paciente É primeira consulta Quando é retorno Porque quando é retorno Já tem a história pronta, sabe? Tipo, alguém já fez Toda a história dele E daí você só Vai pra aquela anamnese mais focada, né? Na especialidade Que no caso era gastro E hoje os meus dois pacientes Foram primeira consulta Então eu tive que fazer Uma anamnese mais completa Mas foi bem tranquilo É, fazer exame físico Tudo mais Aí a gente conversou Um pouquinho com o professor Depois Ele deu umas dicas de livro Diz que vai passar Umas coisas pra gente ler E tal Que é bom Porque É, como a gente fica Só cinco semanas Em cada ambulatório Quando a gente começa A pegar a rotina do ambulatório A gente vai pra outro Cheguei em casa Com muita fome E eu acho que isso é Porque eu dormi pouco, né? Teve festa ontem E quando eu durmo pouco Eu fico com muita fome Eu sinto muita fome Daí eu comi E, ai, tava muito bom Aquela comidinha, sério Tava, meu, tava sério Sabe quando o negócio Tá gostoso assim? Meu, tava muito bom E aí agora Eu editei o vlog de looks O primeiro vlog de looks do ano Da faculdade Então De vez em quando Eu posto aqui no canal Vídeo mostrando O look que eu uso pra faculdade Por exemplo Esse look aqui é super diferente Depois eu vou filmar Ele vai fazer um vlog De look dele também Aí geralmente Eu posto 4, 5 looks Em cada vlog E aí eu vou postar um hoje já E fica bem legal Tem que dar pra ter Bastante inspiração Assim Bastante ideia de looks E aí agora Eu vou estudar As coisas pra hoje à noite E é isso Então, tô aqui preparando A minha lancheira Pro resto do dia Aí já vou mostrar pra vocês O que eu tô colocando dentro, tá? Vamos lá Ó, então Esse aqui é a minha lancheirinha Bem linda Aí que eu coloquei aqui dentro Eu coloquei um gelo Essas de gel, assim Aí que eu dei um cozido É amêndoa Umas amêndoas Água E aqui em cima Eu vou colocar chá Vou fazer uma garrafinha E vou botar chá E é isso Isso que eu vou levar hoje Pra comer Assim, eu vou almoçar fora, né? Isso aqui não inclui o almoço Aqui é só o meu hoje da tarde E aí E aí Não cheguei pro circo São 8h36 Guta está comigo Esse dia durou pra sempre Cara, tipo Uma semana Meu, aconteceu tanta coisa hoje Tanta coisa Uma semana chamada quarta-feira Uma semana chamada quarta-feira Meu Deus Olha, eu vou contar tudo pra vocês daqui a pouco Se acalmem Guta, dá boa noite Boa noite Bom soninho pra você Guta, você merece Nossa, obrigada Pra você também Não falei com vocês hoje ainda Mas Olha isso, ó Let's change Preambulatório É nóis Ó, ali já tem água Aqui já tem bastante água também Ê, beleza Pós enchente Pós-ambulatório Eu não vou mais usar você Ambulatório difícil, cara Deu problema no sistema Quase morri E agora o que acontece? A garrafa de água da Guta Simplesmente derramou Na bolsa dela A gente teve o que? Que jogar tudo no chão Reclama, Guta Pode reclamar Minha bolsa tá encharcada Olha pra ela Você Você não vai mais andar na minha bolsa jogada Cara, o que tá acontecendo? Ai, o caderninho tá Ok, que bom Ai, gente, sério Isso aqui encharcou Gente, vocês não tão entendendo O que eu sofri nesse ambulatório Hoje foi a primeira vez Que eu realmente tive dificuldade Num ambulatório E não foi nem por causa dos pacientes Mentira Um foi Mas é porque ele falava muito E o outro é O sistema Tipo, simplesmente Travou o sistema Não conseguia evoluir o paciente Tipo E aí, agora A garrafa de água da Guta Simplesmente Molhou Molhou tudo Pelo menos não molhou o celular E o caderninho Ai Eu tô só respirando fundo Esse dia tá sendo assim, ó Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu mostro o teu resumo Show Ainda bem que não tinha anotação O meu chiclete, cara Era um chiclete gostoso Nossa Ai, Guta Os humilhados ainda serão exaltados Tomara É, então Quero conversar com vocês Porque ontem Eu simplesmente desapareci Hoje também Ontem foi um dia Muito cheio Muito, muito A gente começou a atender Às 7 horas da manhã E A gente fez uma leve pausa Depois teve a aula às 11 horas Aí Uma hora A gente começou a atender de novo E a gente foi parar A gente Era muito tarde Eu tava assim Absurdamente cansada Eu não consegui fazer Nada Eu não cheguei a tempo Pra ir nela de circo Foi um dia extremamente cansativo Não aconteceu nada assim Muito estressante Mas eu fiquei Muito cansada Foram mais de 13 horas, né De Trabalho aí E assim Aqui na minha universidade No quinto ano A gente não faz plantão, né Só que tem dias Que tem muitas horas de ambulatório Como na quarta-feira Então, tipo Fica Meio que quase como plantão E aí Fiquei muito, muito, muito cansada Eu já tava muito, muito cansada Da festa Aí hoje de manhã A gente na quinta de manhã Não tem ambulatório Aí eu falei Ah, beleza Vou acordar cedo Vou estudar um pouco E vou na academia E eu tinha médico Às 11 horas Aí, beleza Acordei 7 e meia Consegui começar a estudar Mas não estudei Um terço do que eu queria Continuava muito cansada Eu teria feito um negócio Muito melhor Se eu tivesse dormido Daí, aí, ok Fui no médico Voltei, almocei Fui pro ambulatório Numa chuva Horrível A cidade alagando É, claro Logo de seguida A água baixa Aqui sempre alaga Mas é muito ruim Eu não gosto De andar na enchente É Apesar do meu De, tipo Ter comprado já Um carrinho mais alto Por causa disso e tal Mas eu não gosto Eu não me sinto bem Me estressa, sabe? Porque eu já fiquei Ilhada na faculdade Duas vezes Então Eu não gosto Não curto mesmo Aí Comecei os atendimentos Era na neuro Hoje E assim Eu tenho uma dificuldade Com o neuro Quando eu entrei na faculdade Eu tinha uma Vontade De fazer Neuropediatria Mas já logo No primeiro ano Eu percebi Que não era pra mim Não é que eu não goste Eu acho Eu acho muito interessante Sabe? Mas eu não tenho aquela Eu não tenho uma afinidade mesmo Eu tenho Não sei Não sei o que acontece E o professor Que foi nosso professor hoje Ele é um anjo Sério? Ele é maravilhoso Mas assim Foi extremamente estressante Pra mim Foi muito estressante O meu primeiro paciente Era um paciente muito ansioso Então Ele Não conseguia Eu não conseguia progredir muito Na consulta E eu sou uma pessoa Tipo Super tranquila Assim Na hora da consulta Sabe? Eu vou num ritmo legal Eu não faço nem muito rápido Nem muito devagar Então assim Aquilo começou a me incomodar um pouco Mas foi bom Porque eu tenho que aprender a lidar Com esse tipo de paciente também Mas o que incomodou mesmo Foi que Meu segundo paciente Era um paciente acamado Então ele tava em cadeira de rodas E eu tentando agilizar Pra ele não ficar muito Muito agitado, né? E O sistema simplesmente Tipo Me abandonou Sabe? Eu Cara, sério Aquilo me tirou Do rumo Assim Eu não sabia Eu não sabia mais Tipo Eu até esqueci o exame Como fazer o exame físico Assim De tão nervosa Que aquilo me deixou E nunca tinha acontecido Uma coisa assim comigo Sabe? Geralmente eu encaro Super tranquilamente Assim Mas eu acho que o fato De ser um paciente Que precisava de uma atenção maior E eu não tá conseguindo Dar aquela atenção Pro paciente Por causa do sistema Aquilo me deixou Assim Muito desconfortável Muito desconfortável Muito estressada Eu chamei o professor Ele me ajudou Ele foi um anjo Sério Um amor de pessoa Mas Aquilo me estressou Num nível Então eu já tava Super cansada E aí E aí Tive esse estresse Jantar Na casa da minha amiga Mas olha Olha a minha cara Eu tô totalmente Eu tô totalmente sem condições Tô morrendo de dor de cabeça Aí a minha mãe pegou Mas assim Uma coisa que eu tenho aprendido muito É respeitar meus limites A não fazer as coisas Se eu achar que eu não tenho condições Então eu mandei uma mensagem Pra minha amiga Falei que realmente Eu não tô bem E tal E disse que não vou E é isso aí gente A gente tem que aprender também A respeitar os nossos limites Que às vezes vale mais a pena Do que você Tentar agradar todo mundo Sabe? Então agora eu vou pegar aqui Tô sentadinha na minha cama Vou estudar um pouco Depois eu vou Tomar meu banho Vou deitar E vou dormir Porque amanhã de manhã Tem mais ambulatório Graças a Deus Amanhã A tarde vai ser um pouco Mais tranquilo Eu não vou ter aula de espanhol Amanhã Então É porque vai ter reunião Dos professores Na escola Lá e tal Então eu vou poder descansar Um pouco a tarde Vou ter tempo pra treinar E Vou ter tempo também Pra estudar Se for o caso Mas É isso aí gente Respeitem os seus limites Aprendam que isso também É bem importante Tá bom? Bom dia Bom Preciso dizer que já começamos O dia absurdamente bem Né? Um Quase atrasada Dois Perdi meu crachá E três Esqueci minha carteira em casa É isso mesmo Oi pai Oi Zul Olha quem tá aqui comigo Papai Estamos saindo Da maternidade Da maternidade Perci Vargas Uhum Vim pra encontrar Hoje o papai me viu Passando caso pro doutor Ok Tô orgulhoso É Eu fiquei morrendo de vergonha Foi bem estranho Tudo E quando eu não soube Falei que não sabia Não sei fazer Tá bom E daí se o professor ficasse bravo Tava ali pra Ensinar É Se ele ficasse bravo Ia ficar E eles ficavam Ai Tô em casa já tem um tempinho Mas Quero mostrar um negócio pra vocês No iPad É Bem legal Peraí Pera Vamos lá Bom gente Eu tenho usado o GoodNotes Que é esse aplicativo aqui Que dá pra fazer anotações e tal Pra essencialmente tudo Esse Início de ano Eu tenho usado pra fazer as anotações Nos ambulatórios Tenho usado pra estudar Tenho usado pra tudo E eu quero mostrar pra vocês Uma coisa que eu achei bem legal Que eu fiz É Que é Os assuntos que um dos professores Pediu pra estudar É Eu estudei Primeiro aula Através da MedCell E fiz anotações no Word Que são as anotações que eu sempre faço E aí Eu consegui passar essas anotações Pra cá Antes eu tinha Um outro dia Que é Deixa eu pensar Quando que foi Teve algum que eu fui Passar essas anotações Deixa eu ver se foi aqui Não, não foi Oxe Maria Acho que foi aqui mesmo Ó, foi Eu fui passar essas anotações E passei direto o arquivo No Word mesmo E daí desconfigurou Tá vendo? Ficou sem uma parte dos títulos Ficou bem ruinzinho Ó, tá vendo? As flechinhas que eu faço no Word Ficaram assim Opa, risquei ali já Daí Dessa vez Eu tive a brilhante ideia De transformar o arquivo em PDF E aí sim Passar pra cá E ó Ficou ótimo Ainda fiz uma anotação Hoje no Na discussão No ambulatório Aí aqui eu tirei Print de um livro Hehehe Hehehe Li Mas ó Quer ver? Tem mais um Ó, aqui tem outro resuminho Que eu fiz também Com base na aula da MadCell E aí eu transformei em PDF Passei pra cá E eu amei Eu achei que ficou muito bom Ficou muito prático É, eu posso passar todos os meus Arquivos de Word pra cá Né, é só transformar em PDF E passar Eu achei muito legal Tipo, sério Eu fiquei tipo 100% apaixonada Sem contar que agora Cada caderninho Eu tô fazendo uma capa Ai, tô amando isso daqui Queria mostrar Pra vocês essa Função Achei bem legal Por um milagre Eu vou encerrar um study vlog Então se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever aqui no canal Deixar um comentário aí Me contando E... É isso aí, gente Um beijo E até segunda-feira